E aí galera! E aí pessoal, tudo bom? Como a gente prometeu, voltamos ao Live Top e hoje é dia de comprar a nossa primeira casa! É isso aí gente, hoje nós não temos ideia de como que são as casas aqui. E a gente tá fazendo um show pra ninguém aqui, só pra começar o vídeo. Pelo que eu vi, tem muita casa fofinha ali pra trás, naquele bairro, olha só galera. E a gente vai ver onde que tem terreno disponível, né? Vamos lá começar aqui, eu acho que aqui no lar, você já escolhe um lugar pra colocar a sua casa. Tem um lugar aqui que já tá bem ocupado, tem bastante vizinhança. Eu não sei se eu prefiro um lugar que já tem bastante vizinho. Ah, não sei. Não sei. Nossa, tem bastante. Aham. Aqui perto do 5, do 6, tem bastante casa, 5, 6, 7 tá ocupado. Então, 8 também já tá ocupado. Então se eu pegar o 4, vou ter bastante vizinho. Vamos pra lá. Vamos, peraí, percebeu o 4? Isso, tô no 4. Eu tenho que pegar o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, só tem o 10 só. Tá, então vem aqui, vamos pegar uma casa pra mim, a gente olha, e aí depois você pega a sua casa, tá? Beleza. Mas a gente quer mostrar pra vocês primeiro, galera, então a gente vai ficar junto aqui na mesma casa hoje. Aham. Já vou pegar aqui antes que alguém ocupe, né? Confirmar o local. E vamos ver as casas que tem. Nossa, tem muita casa linda, eu juro que eu não sei o que eu escolher, porque dá vontade de olhar todas. Eu tô chocado. Gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher a nossa casa hoje, depois a gente dá um geral por todas as casas pra mostrar pra vocês. Isso aí, inclusive as do VIP, mas eu já vou pegar do VIP, não é todo mundo que tem VIP, né, gente? Então nós temos aqui, olha só, nós temos a casa na árvore, nós temos essa outra aqui que tem uma piscina, não sei se é uma piscina, é tipo uma fonte na frente, né? Não sei. Parece uma fonte. É, deve ser uma coisinha assim, tipo espelho de água, não sei se é de banho. Temos aqui essa outra casa muito bonita, temos essa aqui que eu tô encantada também por ela. Parece que tem uma coisinha lá em cima, são três andares, não sei. E temos essa bem simples, parece aquelas casinhas americanas de filme. Ah, legal. Ah, eu tô na dúvida. E aí, qual que a gente pega? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? Vamos pegar a quinta. Ah, gente, então vamos pegar a quinta. Não, o que você acha daquela que tem a fonte? Ah, pode ser então. Vamos a ela? Pelo menos se a gente ver como que ela é. Ela parece ser bem pequena, mas vamos ver. Qualquer coisa, você pega a sua, ou pega a outra, né, pra gente ver na sua casa. Bom, galera, é uma piscina mesmo. Olha que legal, gente. É uma piscina mesmo, gente. Olha isso, vamos pular. Nossa, que bonito. Vamos pular. Vamos. Nossa, nem pulei, eu só caí. Gente, olha que perfeita essa piscina, azul escuro, que bonito. Olha, gostei do piso dela, é um azul coisado. Tem uma fonte dentro, olha. Legal. E a escadinha. Ai, tô apresentando a escada, socorro. Peraí, ai, meu Deus, peraí. Ai, gente, casa nova. Oi, peraí, me ajuda. Casa nova, novos problemas. Meu Deus. Ô, só saí pulando, não consegui subir, não. A escada veio com defeito. Vamos aqui entrar na casa. Vamos. Olha que linda, meu Deus. Gente, olha essa salinha que fofa. Descanso, deixa eu ver. Olha. Ih, tá decorada pro Natal ainda. Legal. Aqui tem a TV, deixa eu ver como que liga a TV aqui. Você nunca sabe se a pessoa é antecipada ou se ela é atrasada com decoração natalina. Olha isso. Temos aqui um jornal, Life Topia. Legal. Temos um aspirador de pó. Que bonito. Nós temos aqui uma dispensa da cozinha, mas tem livros dentro. Então tá bom, né? Tudo bem. Geladeirinha, como sempre. Não tem nada? Meu Deus. Tá vazia. Tem que ir no supermercado. Ah, gente, nunca vem a geladaria cheia, gente. Isso é errado. Tem que ir no supermercado, Polninho. Que abre, o que mais que abre? Tudo abre. Tudo abre, eu vou abrir tudo. Tudo abre, legal. Quase tudo, eu acho. Aqui abre, aqui abre. Aqui também. Tudo, gente. Que top, gente. De porta aberta aqui, ó. Ah, eu gostei. Aqui, tipo, você toma um café da manhã olhando pra rua. É muito legal. Tem a porta aqui, ó. É muito legal. Eu não sei quais são as opções aqui na evitope de colocar, né, como um amigo. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Ah, gente, não aparece. E se alguém souber como que coloca, ou você consegue interagir com a minha casa? Ah, aparentemente eu tô conseguindo interagir com tudo que eu consigo, ó. Consegue, né? Então não precisa ativar nada, galera. Olha só, eu tô de pera cruzada e tudo. Não precisa ativar nada pro seu amigo interagir com a sua casa. Pelo que eu tô vendo... Legal. Temos um quarto de solteiro, olha. Já dá pra você ficar aí, olha. Olha, gente, legal. Nossa, eu adorei a janela. Tchau. Não, não escuro, não. E aqui, aqui. Ai! A porta abre ao contrário. Nossa, o banheiro é enorme. Uau! Gente, olha o tamanho desse banheiro. Olha isso, gente. Você tá deitado fora da banheira. Tô? Olha isso. Por quê? Desliga uma coisa dessa. Pera aí. Ih, eu não consigo usar banheira. Vai, vai, tenta, eu saí. Entendi. Ah, legal! Que legal, gente. Vamos lá, desliga aí a torneira da banheira. Tá, tem como. Acho que sim, né? Ah, tá. Vamos subir. Ai, aqui em cima fica um quarto grande, olha. Já tem até um berço, ó. Cadê? É onde eu vou dormir, é no berço. Nossa, olha que bom. Tipo, a escada já sobe direto pro quarto grande. Isso, eu vou dormir no berço porque eu sou um neném. Ah, tá bom. Olha o teu tamanho. Tem um escritóriozinho. Que fofo, gente. Olha o Windows. Muito bonitinho. Um Roblox. O Windows do Roblox. O que tem aí? Banheiro? Uau! Meu Deus, é o terraço! Olha isso! Olha essa vista. Gente, olha essa vista, gente. Olha a vista. Gente, Live Top é muito linda, gente. Nossa, que bonito. Pensa numa cidade bonita. É muito lindo aqui, gente. É a nossa vizinhança aí, ó. Olha que legal. Olha lá, só adorou aquela casa roxa? Aham. É a mesma que a nossa, ela só trocou as cores. Isso aí. Dá pra trocar as cores, ó. Aqui tem a ferramenta de fechar a casa, tem a parte das câmeras de segurança. Olha que top. A gente tem que fechar a janela, pintar e, deixa eu ver aqui, a assinatura da casa e abrir o portão da garagem, galera. Muito legal. Agora eu fiquei curioso, eu acho que é a nossa garagem. A nossa garagem? A gente tem garagem? Eu acho que sim, não sei. Eu acho que não tem garagem, não, nessa aqui. Será que é aqui do lado? Eu não vi garagem, galera. Vocês viram? Não, até agora eu não vi, não. Eu acho que aqui é pra deixar o carro na rua mesmo, não tem problema. Ah, tá. Vamos escolher a sua? Vamos! Vamos procurar terreno vazio. Tem um aqui, ó. Ah, pronto, eu já vou pegar isso. Vamos pegar o terreno número 3. Tô chegando! Pera aí. Deixar um escuro hoje aqui. Como que eu pego, gente? Clica aí no 3. Ah, tá. Não, não, tem que clicar no lar. Isso, vai. Pronto, peguei. Você não pegou o terreno, hein? Ah, tá, tem que pegar o terreno. Tem que pegar o terreno. Tem que pegar o terreno. Confirmar local, sim. E agora a casa, vamos lá. Vamos ver qual casa ele vai escolher, gente. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha, eu peguei essa aqui, eu achei muito legal. Ah, que linda, que linda. Uau, meu Deus, que casa linda. E também não tem garagem, eu acho que as casas... Ah, tem, essa tem garagem. Tem, tá aqui, ó. Gente, olha isso. Olha que legal. Que coisa top. Vamos entrar? Vamos, vamos, eu tô curioso pra ver. Ah, você abre a porta, a casa é sua. Vamos lá. Olha, já vamos começar. Entrei. Olha, tem prateleiras, tem um espelho aqui. Legal. Salinha de TV. Que bonito. Gente, a TV é muito fofinha, olha isso. Vamos ligar aqui a TV. Olha, tem um estante. Ué, estante de livrinho. Olha, aqui tem um aspirador de pó muito fofinho, mais um estante pra livro, um jogo de quadro que eu não faço ideia do que que é. E aqui o terracinho, que sai pra garagem. Ah, que bonito. Olha, legal, tem um acesso legal pra garagem. Ué, cadê o resto da casa? Acho que é... Não sei. Ah, pra cá, ó, pra cá, pra cá, pra cá. Ui, ui. Olha, aqui é a cozinha com a pia ligada. Ah, que fofa. Nossa, que bonito. Que isso? Parece um forno. É um forno. Que estranho que isso, gente. Olha o negócio que seca. Ô, desliga a torneira aqui. Eu tentei, não consegui, não. Não consigo desligar, gente. Ah, ó, ó, a minha geladeira tá cheia, ó. Ah, fala... Só tem que a pau, é? Meu Deus, eu tô nesse pedaço de carne. Que isso? Olha o tamanho do bife, gente. Ei, dá pra segurar? Ai, você era de me empurrar, talvez. Não acredito, gente. Não dá pra segurar o pedaço do bife. Ah, que paia. Um móvelzinho. Ah, que bonitinho. Aqui tem a saída pra... Ué, não era pra ter um segundo andar? Ah, tá aqui. Aqui, vamos lá. Ou aqui não tem nada, não? Não sei. Não, tem não, tem não, tem não. É só cozinha aí, vamos lá. É, eu achei que tinha mais... Geralmente eles põem cômodo embaixo da casa, né? Ai, piano! Tem um piano? Olha! Que lindo. Olha só, aqui tem uma sala de descanso, olha. Ai, que bonitinha. Com um baita de um sofá. Menino! E aqui é o quarto de casal. Não é uma sala, aqui tudo é um quarto. Ai, meu Deus, gente, como eu sou devagar. Tem uma sala no seu quarto. Olha que top, gente, ó, aqui tem mais a varandinha. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, ó. Gente, eu tô apaixonado por essas vistas. Que isso. Porque é muito lindo. É na frente do lago, do rio. Meu Deus, gente, olha essa localização. Vem na frente do farol, que legal. Que top. Tá, tem mais algum... Deve ter mais um quarto, né? Ô, você fechou a porta na minha casa. Ah, desculpa. Não, acho que é automático. Não, tá aqui, ó. Tá, aqui tem mais dois, ó. Vem cá. Aqui é o banheiro. Olha que lindo. Olha o piso, olha o piso, olha o brilho. Gente, eu tô vendo meu reflexo. Olha, olha isso. Ué! Que caro esse banheiro. Ó, gente, eu sou bonito até no reflexo do chão. Muito bonito o banheiro, gostei. E aí? Ó, vamos ver outro quarto. Ah, quarto de leitura. Ah, então só tem um quarto mesmo. É, aparentemente só um quarto de casal mesmo. Poxa, escritório de chorar, olha isso aqui, ó. O quê? Tô chorando. Escritório de chorar. É pra você afogar suas mágoas da decepção do dia. É, realmente não tem outro quarto, só tem uma casa enorme, né? Só tem um quarto, que esquisito. Ah, eu achei ela bonita, só que parece meio distribuída, sei lá, parece meio bagunçada, né? É, verdade. Vamos fazer uma refeição na sua casa? Vamos. Nossa, eu tô aqui fora já. Ih, não dá pra fazer refeição? Não tem mesa? Cadê? Não tem mesa pra comer. Como assim, a cozinha não tem? Gente, peraí, tá faltando alguma coisa. Ei, tem alguma coisa errada. Gente, a cozinha não tem mesa, não. Onde é que come aqui? Onde que come? Oi, gente, dá pra fazer. Olha, gente, come no chão. Eu acho que come no sofá aqui. Eu acho que não tem muito jeito, a gente vai ter que sair pra comer em algum lugar. Vamos procurar. O que é isso, gente? Eu estou perplexo, gente. Tem que comprar comida aqui no supermercado. Vamos ver. Olha a localização da minha casa, do lado do supermercado. É perfeita a localização, mas sem mesa. Aham. Complicou. Vamos lá. Vamos atrás de alguma lanchonete. Olha o carro dela, gente. Ah! Eu nem sei onde é a lanchonete aqui. Olha, até agora eu só conheço o hospital, o Corpo de Bombeira e a delegacia. Vamos comer sovete. Vamos comer sovete. Vamos comer sovete. Pelo menos aqui tem mesa. Nossa, gente, eu adorei esse carro. Que lindo. Pelo menos aqui tem uma mesinha. Aham. Será que tem mais opções? Uh, vou pegar no pote. Queria pelo menos... Peguei. Vamos lá pra mesinha? Vamos. Peraí, eu peguei casquinha, gente. Eu tô com pouca fome hoje. Mais ou menos, né? Pronto. Perfeito aqui. Vamos comer. Fizinho de tarde. Ai, meu Deus. Peraí. Como é que come? Não sei. Oh, isso aqui não dá pra comer, só dá pra sair distribuindo por aí, ó. Ah, que legal, hein? Que bonito. Olha, gente, pode fazer boa ação e sair distribuindo sorvete pra todo mundo. Ou sair distribuindo, então, galera. O que é sorvete? Oh, ladrão! O que? Cadê ele? Ali, ó. De bike. Vai, robô. Pega ele. O robô. Ai, meu Deus. A perna do robô. Ai! Eu ainda não entendi qual é a desse robô gigante. Moço, você quer um sorvete? Moço! Estamos distribuindo sorvete. Ele não quis sorvete. Gente, essa cidade é uma loucura. Aham. O que é isso aqui, gente? No meio da rua. Ah, olha! É um saco de dormir. É um saco de... Por que tem um saco de dormir parambulando no meio da rua? Não sei, não sei, não sei. Será que tem um easter egg? Olha aí, ladrão, ó. Cadê o carro? Tá vendo aqui, ladrão? Gente, o que é isso? O que é isso? Por quê? Por quê? O que é isso? Entendi. Enfim, ó. Outro saco de dormir. Que avatar esquisito é esse? Gente, outro saco de dormir aqui, ó. Flutuante, ó. Que coisa medonha. Vou sentar no banquinho. Vou sentar. E eu não paro de distribuir sorvete. Pegou sorvete errado e vou morrer de fome. Ó, vou degustar o meu. O que tem na minha mochila aqui pra comer? Pronto, ó. Um bife. Faz receita. Super normal tirar um bife de dentro da mochila. Tô fritando o bife no sol. Tá, beleza? Vamos subir no balão? Ô, cadê? Vamos subir no balão pra finalizar o vídeo? Vamos, vamos, vamos. A gente nunca subiu no balão. Vem, vem. Cadê, gente? Aqui, rápido. Cadê o balão? Oxe, aqui na sua frente. Ah, tá, peraí. Vem. Vai subir. Pula, meu filho. Pronto. Pronto. E aí, faz o que agora? O que que faz? Olha, tu tá virando o bife, que legal. É? Tô virando o bife aqui no sol. Ô, será que dá pra assar um churrasco aqui, gente? Não sei. Vamos subir, vamos ver onde é que vai parar. Meu Deus, tem um helicóptero caindo ali na polícia. Olha, galera. Visão completa pra vocês da cidade. Olha que coisa linda. Gente, que coisa linda. Olha, tem uns postes lá em cima. Não, é poste ou é árvore? Eu não sei o que é aquilo. Acho que é árvore. Mas, gente, comenta aí o que vocês querem que a gente mostre aqui na Evitopia no próximo vídeo. O que vocês querem que a gente faça? Se querem historinha, pode colocar nos comentários a ideia que você teve, que a gente vai ler tudo. É isso aí, galera. Comenta bastante coisa que a gente gosta de ler, tá? Eu acho que eu vou subir lá naquele fogo do balão pra fritar o bife, né, completo, porque... Ai! Ih, não gostei. Você vai ficar queimada. Ai, ai, esquece. Esquece, gente. Esquece. Acho que eu vou ficar com fome hoje mesmo. É isso aí. Agora a gente vai ver onde que vai parar o balão. A gente vê vocês na próxima. E tchauzinho. Tchauzinho, gente. Até mais. Deixa o like. Tchau, tchau.